Música Música Amigos que acompanham aí o Ceará acontece através do Youtube, nossa página curte aí, divulga o nosso trabalho estamos aqui no município de Barroquinha mostrando pra vocês aí como é que está o trabalho da restauração asfáltica da C085 Cesta que liga o estado do Piauí e Ceará esse trecho fica entre Camus e Barroquinha nesse momento vários vários trechos já foram recuperados enquanto outros foi realmente só tapa buraco porque como então disse o governador Camilo Santana os trechos que tiver realmente bastante danificado serão restaurados mesmo tem que estar mostrando aqui pra você que nos acompanha a nossa palma então você que vem aqui para o Ceará a gente sabe que os turistas nossos visitantes aí dos estados do Maranhão do Piauí que vem aqui pro Ceará sempre agora no final do ano que a gente passa aqui essa informação pra vocês e também um pouco do Ceará que vai é claro pra esses estados que são familiares que a gente passa aqui a informação talvez até o dia 20 de dezembro que eu já havia dito e reconcluir esse trecho que eu estou mostrando pra vocês Tchau CE 085, aqui a restauração entre os municípios de Camusim e Barroquinha, já está bastante adiantado aqui o trabalho, mesmo assim, o motorista que trafegar nessas rodovias tem que redobrar a tensão por conta da sinalização, nós estamos chegando aqui no município de Barroquinha, já a restauração asfáltica de vários trechos, vários trechos porque outros foi tapaburaco mesmo, mas aonde estava mais danificada a rodovia foi restaurada. Nós já estamos aqui na proximal de Barroquinha e eu acredito que até o dia 20 de dezembro seja concluído aqui esse trecho entre Barroquinha e Camusim. Nós sabemos que o nosso Ceará recebe turistas, visitantes aí de outros estados, principalmente do Piauí, do Maranhão, vem pra cá, Ceará, a família e a gente passa a dar informação para que vocês fiquem aí informados de como é que está a situação nas rodovias. aqui ó, como você vê na placa, estamos a 5km de Barroquinha aqui da sede da cidade. Música Só alertando aí aos motoristas, nossos amigos ó, vários trechos aqui da rodovia está desse jeito ó, cheio de brita de um lado e máquina também da pista, redobre a atenção porque só tem uma mão em alguns trechos. Então fica aí a dica do canal para vocês gente, um grande abraço, divulga nosso trabalho, muito obrigado. Estamos junto aí com a informação para você. Música 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 Música